Os piores nomes de filmes em Portugal, parte 13 E a gente já começa com Capitão Marvel, nome simples que em Portugal se chama Capitão Marvel, Capitão Marvel, calma, peraí Primeiro que eles mantiveram o título original e colocaram o subtítulo que é o mesmo nome Ou seja, virou Capitão Marvel, Capitão Marvel Eu só não entendi uma coisa, alguém que foi aí de Portugal e puder me explicar Não existe a palavra Capitã, tipo Capitão, eu não entendi, não existe Capitã aí não Se alguém souber, responde aí Separados pelo casamento, que em Portugal se chama Separados de fresco É o que rapaz, calma, ó o espírito da quinta série dos brasileiros Eu acho que fresco aí quer dizer novo, né, recém, recém separado Mas aqui tem como não, pô O nome desse aqui no Brasil não ia prestar, o povo ia tirar a Ana De fresco, né, é de fresco, é de fresco mesmo, rapaz Que que é isso, preconceito, é? Esse aqui eu já achei o nome criativo no Brasil Procura-se um amor que goste de cachorros, é, tem que gostar de cachorro mesmo Já Portugal se superou e chamou o filme de Mulher com cão, procura homem com coração Mulher com cão, oi! Mulher com cão, procura homem com coração Negócio bonito, porque se não tiver coração ela não quer não Também o cara não vai nem existir, vai ser um zumbi Esse nome também não ia prestar no Brasil não Porque aqui tá com cão também significa outra coisa Ele tá com cão, tá com cão, tá demônio Não vou nem falar nessas coisas Aquela mulher tá com cão, misericórdia chega nem perto Amigos, sempre amigos, somos amigos É um nome bonito, né, que em Portugal se chama A vida, o amor e as vacas É, prioridade sempre, né, às vezes as vacas valem mais do que os amigos Porque tem cada qualidade de amigo Tchau, tchau, tchau